Eu já lavei o meu carro Eu sou raia, gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar o lar que hoje vai rolar O Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar o lar Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar o lar que hoje vai rolar